Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse sobre a boa exibição do Palmeiras na noite de hoje contra o Vasco da Gama. E no último dia 15, contra o Del Valle, você falou sobre reformulação. Você esperava que a diretoria acompanhasse o seu processo de reformulação. A gente está vendo a saída do Luan, do Luiz Guilherme, Kaique sendo emprestado, alguns jogadores chegando. Então, eu queria saber se a diretoria está acompanhando a reformulação que você gostaria de fazer para este ano. Está tudo bem aí fora? Ou é o... Está tudo certo? Eu saio do Brasil e não tenho terremoto. Não brinque com isso. Só os torcidas saem. Ah, ok. Olha, sim, é um momento que nós... O vento está forte em direção à nossa caravela. Está um vento forte. E nós temos que ajustar as velas. Não é nada de novo. Nós já sabíamos quando começasse o campeonato que aqui a meio íamos perder alguns jogadores para as seleções. Sinceramente, não estava a contar perder tantos jogadores por vendas. E claro que há aqui algumas situações que fazem o vento ser forte. O facto do Hendrik sair. E nós já todos sabemos que o Hendrik ia sair e que pode tirar algum foco. A verdade das vendas. O Hendrik, agora o Luís. O Estevão, que está... Pronto, porque me te disse, a moeda europeia é forte e é difícil competir contra eles. Eu também entendo isso. Portanto, nós temos estas questões do Hendrik, destas vendas. das possíveis chegadas de jogadores que eu só gostaria de falar deles quando eles realmente chegassem. E o único que vocês sabem que foi contratado foi o Filipe. E, portanto, o Filipe Anderson. Quando eles chegarem aqui eu vou falar sobre ele. É verdade que houve aqui alguns jogadores que baixaram um pouquinho o rendimento. O que é também normal e natural. Com uma equipa tão vencedora, com uma exigência tão alta que tem que todos os dias jogar. Passámos aqui um período em que se calhar o nosso jogo ofensivo não era tão fluido como foi nesta primeira parte. Acho que foi 25 minutos do melhor que eu vi o Palmeiras fazer. Com dinâmica, com intensidade. A cada dois minutos fazer um remate. Cruzamentos, cantos. Dinâmica, intensidade, qualidade. Os meus jogadores a desfrutar do jogo. Agressivos como sempre fomos. Porque esta equipa, a verdade, que quando não sai na qualidade sobra na transpiração, sobra na mentalidade, sobra no esforço. Isso não tenho... Nunca tive nada a dizer a eles em relação a isso. Mas sim. Não posso negar. Disse isso anteriormente. O vento está forte. Nós queremos ir naquele sentido. O que temos que fazer é ajustar as velas. Se for preciso, porque não temos neste momento, ou só temos dois dos nossos capitães, que é o Everton, o Rocha, e o próprio Dudu, que nos pode ajudar. E hoje ele esteve no banco também por isso. O Gomes está fora. O Luá vai sair. E nós temos que ter jogadores dentro que têm que se emancipar. Têm que dar um passo em frente. Têm que se assumir. O Murilo, o Zé, o Mike, o Dudu, o Veiga. São jogadores do próprio Rony, jogadores mais velhos que têm que se assumir. Têm que assumir estas lideranças para também agregar cada vez mais a responsabilidade do que é nós mantermos esta esta toada. Perceber também, o Naves jogou hoje bem. Teve uma tarefa difícil de marcar um jogador quase que é forte, é agressivo, segura bem, fortíssimo de cabeça. E o Naves bateu-se muito bem. E temos ali o Vítor, que já treina connosco já desde o início do ano. E vão se juntar a nós. Portanto, não vão haver muitas mexidas, porque eu também já vos disse, a qualidade paga-se, não vou estar a experimentar jogadores. Já fizemos isso com o Romulo, já fizemos isso com o próprio Rios, que felizmente está também num momento muito bom. E depois tem outro fator que eu também posso partilhar com vocês. Tem muitos clubes da Europa, alguns de Portugal inclusive, dirigentes até, a ligar para os nossos jogadores, mas não tem hipótese de sair. Nós não podemos ficar sem os nossos jogadores. Fico feliz porque o Picares hoje acho que fez-lhe bem esta nega que o selecionador lhe deu, mas está aí, é um grande lateral esquerdo. Como te disse, muitas ofertas, veio para o Luá, foi vendido, veio para o Murilo, não podemos deixar sair, veio para o Vega, não posso deixar sair, veio para o Zé Rafael, não posso deixar sair, veio para o Picares, não posso deixar sair, eu não posso deixar sair estes jogadores, veio para o Rony, não posso deixar sair, veio para o Flaco López, não posso deixar sair, e agora vocês metem-se na cabeça dos jogadores, é normal que o vento comece a superar, mas o capitão tem que dizer para onde é que temos que ir, ajustar as expectativas dos nossos jogadores, e aquilo que nós sabemos fazer é jogar futebol, e jogar como jogamos hoje a maior parte do tempo, ser competitivos e agressivos sem bola, e desfrutar com calma, com qualidade, com agressividade ofensiva, e fazer golos como fizemos hoje, um grande jogo. Abel, boa noite, aqui, boa noite, apesar da vitória, o torcedor saiu meio triste com você, pô, vim aqui ver o Dudu, né, mas ele tem que também perceber que hoje teve o Estevão, e a volta de um grande futebol, do Rafael Veiga, se hoje você tivesse que pagar um jantar, você pagaria para o Estevão, ou para o Rafael Veiga? Para nenhum dos dois, pagava com todo gosto a todo o elenco, porque ninguém trabalha sozinho, e falaste do Dudu, o Dudu está aqui connosco hoje, eu tive uma conversa com ele já há dois dias, ontem voltei a falar com ele, hoje falei com ele, a verdade é que ele ainda não se sente 100% confortável para, e fez um jogo de treino muito bom, já tinha feito outro anterior, ali ainda algumas coisas que o apoquentam, e hoje de manhã tivemos uma conversa, e gostei, por isso eu estou aqui disponível, se calhar hoje não me estou a sentir confortável para jogar, mas queria ir com a equipa, queria estar com a equipa, e eu disse-lhe, tu és um dos nossos capitães, tu és um dos nossos jogadores, és uma das nossas referências, eu quero que tu estejas com o grupo, mesmo que não te vá utilizar, mas quero que tu estejas com o grupo, e que ajudes da forma que tu conseguires, e é sempre bom vê-lo no banco, é sempre bom ver o carinho da torcida, e podem ter a certeza que o que eu mais quero é que ele volte, que volte bem, que volte com confiança, e que volte em crescendo, e não poder entrar, não entrar com confiança, estar com algum receio, e as coisas poderem não estar do jeito, e de acordo com aquilo que nós, e que ele particularmente pensa, portanto, sim, hoje não me meti por uma conversa que tivemos, e vamos seguir com este tipo de conversas, que é assim que nós nos vamos ajudar um ao outro, e ao Palmeiras, que é o mais importante. Abel, boa noite, aqui, Lucas Basílio, da Rádio 105 FM, gostaria de perguntar a respeito do Zé Rafael, que é um elemento importantíssimo no seu elenco, não só no seu time, perdeu espaço, não podemos dizer que perdeu espaço, mas teve que sair do time por conta de lesão, depois do Campeonato Paulista, você citou até o Richard Rios, que entrou muito bem no time, por isso que ele, entre aspas, perdeu espaço, e se dedica muito, hoje até quebrou um dente durante o jogo, e durante, logo após o gol, teve ali uma certa situação, ele insatisfeito, ele desabafou de alguma forma, gostaria que você falasse sobre ele, e se você viu esse momento, se você pode explicar o que aconteceu ali, após o gol que acabou anulado. Olha, o que é que eu te posso dizer do Zé? Eu já lhe chamei de tudo, o comboio, o trem, o Robocop, jogou de 8, jogou de 11, depois do ano passado, nós queríamos um 5, o clube não conseguiu ir buscar nenhum 5, e vocês têm que entender que, o Aníbal chegou um ano atrasado, e eu falei isso com o Barros, ele sabe disso, mas também eu não, eu não queria um jogador que viesse a substituir o Danilo, e às vezes os negócios, e queria que fosse ele, os negócios não saem quando nós queremos, e às vezes há uma boa oportunidade de negócio, e às vezes os jogadores têm que vir mais cedo um ano, do que aquilo que estava previsto, porque apareceu a oportunidade de negócio, os clubes querem vender, entendemos que é um preço correto, jovens, e nós vamos ter que fazer esse esforço, muitas vezes trazer jogadores mais cedo um ano, porque a oportunidade de negócio foi aí, eu vou-vos dizer uma coisa, sinceramente aquilo que eu penso, e já lá vou ao Zé, ser jogador no Brasil, seja ele brasileiro ou estrangeiro, e já que estamos a falar estrangeiros, não fui eu que passei de 5 para 6, e agora para 7, não fui eu que abri tanto aos estrangeiros, não fui eu, foi a própria CBF que o fez, portanto, isso acontece tanto para todos, é um campeonato difícil, exigente, e estar todos os anos jogadores nota 10, é impossível, nem o Ronaldo consegue fazer, nem o Messi consegue fazer, nem o Guardiola consegue fazer, quanto mais o Abel, o Zé, o Veiga, não, e as pessoas, e eu, como líder desta equipa, entendo que há momentos, em que os jogadores não estão tão bons, isto é, não estão no seu melhor momento de forma, e nós temos que o ajudar, e que os ajudar, e neste momento, para aquela posição 5 e 8, nós, são os melhores jogadores, são os que estão a jogar, o Rios nos está cá, o Menino é uma boa opção também, e nós até o temos utilizado, mesmo no treino, mais na 5 e 8, na 8 e 10, para substituir o próprio Veiga, e o meu sonho como treinador, esse é o meu sonho, é ter 2 jogadores, do mesmo nível, para cada posição, esse é o meu sonho, é ter um Rios, o Zé, disputar pela mesma posição, e depois, o treinador escolhe, é ter o Veiga, e outro jogador igual ao Veiga, para lutar pela mesma posição, é ter o Aníbal, e outro jogador do mesmo nível, a lutar pela posição, é ter o Everton, e outro jogador do mesmo nível, a lutar pela posição, como é o caso do Lomba, é ter o Piquerez, e outro jogador do mesmo nível, a lutar pela posição, é ter 2 laterais direitos, a lutar pela mesma posição, de alta qualidade, é isso que eu quero, eu não quero ter, esse é o sonho, é o meu sonho, é ter competição, feroz, em cada posição, como foi com os centroavantes, Hendrik, Rony, e López, o ano passado, o Rony jogou muito, e este ano, começou o López muito bem, no Paulistão, entretanto, o López lesionou-se, o Hendrik teve que sair, e entrou o nosso Rony outra vez, que nos ajuda, e muito, e estamos aí, é isto, é competição, eu, já vos disse, eu não quero, dar, cadeiras a ninguém, eu quero bancos, para toda a gente, porque só assim, é que nós continuamos competitivos, e continuamos a lutar por títulos, porque quando você se acomoda, o primeiro momento, é descer, o Zé, é normal, o Zé, é muito exigente com ele, o Zé fica danado, quando falha um passo, e acho que esse é que é o problema, ele castiga-se demais, a ele próprio, quando falha um passo, e vai falhar um passo, ele tem direito de falhar, ele tem autorização para falhar, nem ele, nem nenhum, tem autorização de não correr, agora, falhar passos, porque eles não fazem de propósito, ninguém faz de propósito, para falhar aqui, e os nossos torcedores, tenham a certeza absoluta, por muito que eles, não gostem do treinador, porque substituiu o Mal, ou não pôs o Manel, ou o Joaquim, ou o João, o que o treinador faz, é o melhor que sabe e pode, e eu tenho a certeza, e dou a minha palavra de honra, aos nossos torcedores, que o Zé, e todos os Zés do Palmeiras, dão o melhor que podem dentro de campo, e há momentos, que vão estar a nota 10, e o treinador os vai ajudar, há momentos, que estão a nota 7, e o treinador os vai ajudar, e quando tiver nota 3, a missão do treinador, também é ajudá-los. Boa noite, Abel, João Quero do Verdazo, hoje, os jogadores da linha defensiva, do Palmeiras, participaram muito, da criação das jogadas, então, por exemplo, no primeiro gol, é o Rocha, que começa a jogada, e é o Piqueires, que chega para finalizar, só que aí, nesse momento, a gente vê que os dois volantes, ficaram, para proteger, e o próprio Murilo, chegava muitas vezes, ao ataque também, como que é feita, essa organização, esse entrosamento, para o Palmeiras, conseguir usar essas armas, mas sem se expor tanto, obrigado. Primeiro, equipa fresca, equipa fresca, segundo, tempo para treinar, terceiro, ajustar as velas, e focar os jogadores, naquilo que tem que fazer, o Hendrik saiu, acabou o negócio, vendas, estão fechadas, quem vai entrar, está fechado, jogadores, e presidentes, ou empresários, ou que liguem, para os jogadores de Palmeiras, esqueçam, isto, os jogadores, já levaram recado, a todos os representantes deles, ninguém sai, a não ser que pagam a cláusula, se podem ter a cláusula, como foi com o Luar, eu não posso fazer nada, quando chegam aqui, pagam a cláusula, ou do treinador, ou dos jogadores, se pagar, o treinador, ou os jogadores, podem decidir, se não, vamos continuar todos aqui, e portanto, sim, foi um período difícil, como eu disse, portas da Europa, estão abertas, e temos presidentes, e empresários, a ligar para aqui, para fazer os negócios, esqueçam, esqueçam, quem foi vendido, está vendido, isto foi falar com os jogadores abertamente, esqueçam, deem corda às sapatilhas, trabalhem, preparem-se, vamos precisar de novos marinheiros, e foi bom ver o Naves hoje, a competir, com tudo que tinha, foi muito bom ver essa dinâmica, foi muito bom ver o Murilo, que foi um jogador também, com a qualidade que ele tem, com todas as características que ele tem, ver clubes da Europa que venham, Murilo, não dá Murilo, não dá, vais ter que levar com o teu treinador, mais um ou dois anos, vais ter que levar comigo, o Piqueires a mesma coisa, vais ter que levar comigo, o López a mesma coisa, o Veiga a mesma coisa, eu não posso, já foram vendidos três, e acho que chega, acho que já fizemos muito dinheiro, em muitas vendas, acho que chega, e não estou a dizer que, essa parte não é minha, a minha parte, a minha função, é arranjar soluções, com A, B ou C, criar estas dinâmicas, e é verdade, perdemos o Gomes, se calhar o Naves dá-nos outras coisas, perdemos numas coisas, mas dá-nos boa saída de bola, meter a bola entre linhas, ganhamos de um lado, perdemos de outro, e eu sei que estes marinheiros mais nobres, estão cheios de vontade, de ajudar a remar, todos para o mesmo lado, e quando assim é, e tu lhes dizes as verdades, e és sincero com eles, pá, a perder, mas que seja assim, se tivermos que perder, que seja assim, que seja com esta dinâmica, ou picares a chegar, porque essa é a função dele, os jogadores dos equilíbrios, não te posso contar tudo, a fazer os equilíbrios defensivos, tem que fazer, para poder permitir a chegar, 5 e 6 jogadores à área, há jogadores que têm tarefas, de equilibrar a equipa, e quando nós estamos todos focados, estamos a desfrutar, do que estamos a fazer, foi aquilo que eu senti, na minha equipa, nos primeiros 30 minutos, tenho a certeza absoluta, que os torcedores gostaram desta forma, de jogar, agressivo, dinâmico, intenso, entrou 1, mas podiam ter entrado 2 ou 3, queríamos muito, e é isso que nós queremos, agora, queria eu que fosse sempre assim, mas vamos ter que meter isso, ajustar as velas a cada jogo, e dar os parabéns sinceros, aos nossos jogadores, porque, seja onde for, seja contra quem for, joguem em jogar, as nossas ideias estão lá, o comportamento dele está lá, o comportamento tático está lá, a atitude dele está lá, a qualidade dele está lá, vai haver momentos, o cruzamento não vai sair, o passo não vai sair, porque acontece com todos os jogadores do mundo, não são só com os jogadores do Palmeiras, porque eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola, porque jogar com 4 zagueiros, eu não vejo ninguém a criticar o Guardiola, e joga com 4 zagueiros, muitas vezes 4 zagueiros, e às vezes pega num dos zagueiros, ainda o meta volante, tem uma linha de 4 zagueiros, e às vezes joga o Walker, que é um lateral adaptado ali, e não vejo ninguém a criticar, portanto nós, vamos olhar para dentro, como sempre fazemos, sai um, entra o outro, se não entrar, vamos buscar abaixo, e, como disse, se não for para trazer qualidade, buscar jogadores que eu gosto, o Barros gosto, e a Leila gosto, se nós os 3, se nenhum de nós 3 não gostarmos, não venho, se os 3 gostarmos, estamos juntos, vamos contratar jogadores, se não for preciso, damos a mão a mais outro, ao Vitor, ao Riquelme, a outros moleques da base, ao Luíje, ao Tales, eles estão connosco, e preparem-se, é o que eu digo, aos que estão em cima, diga mesmo aos que estão embaixo, preparem-se. Abel, boa noite, ainda insistindo nessa, a sua última fala, de jogadores, de vocês 3 aí, aprovarem, a gente sabe, o Felipe Anderson já veio, a gente noticiou aí, na última semana, bastante o G.I., que é uma possibilidade bem grande, que o Palmeiras está se esforçando para trazê-lo, o torcedor, além desses dois nomes, pode esperar mais gente, você já pediu outras posições, sei que nomes você não vai dizer, obviamente, infelizmente, mas outras posições que o torcedor pode esperar, de jogadores que você pediu para a diretoria? Eu quero é que os torcedores acreditem no Zé, no Rony, no López, no Caio, no Vanderlaa, no Dudu, acreditem neles, porque eu acredito, acreditem neles, porque eu acredito, porque não é fácil, chegar nesta equipa e jogar, o Caio está a ver difícil de jogar nesta equipa, uma equipa que tem bons jogadores, uma equipa competitiva, mas a vida é feita assim, são desafios que ele tem que enfrentar, a mesma coisa para o Vanderlaa, não é? Portanto, isso é o que me interessa, é olhar para dentro, é verdade, vocês sabem, o Rio saiu, mas vai voltar, o Gomes saiu, mas vai voltar, mas o Hendrik não vai voltar, o Estevão não vai voltar, não é? O Luan não vai voltar, e nós, se vocês se lembram, o ano passado, para não dizer muitos, alguns de vocês disseram, o clube, o... a estrutura de futebol de Palmeiras tem um elenco muito curto, muito enxuto, eu queria dizer a essas pessoas, por ter o elenco curto e enxuto, é que nós demos a oportunidade do Estevão jogar, por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Hendrik de jogar, por ter o elenco curto e enxuto, é que demos a oportunidade ao Luís Guilherme de jogar, e se o Atuesta ainda entrou ninguém para o lugar do Atuesta, porque acreditamos que o Jonathan ainda nos pode ajudar, e há contratações que nós fazemos, como te disse, não te vou confirmar porque ninguém me confirmou nada, mas se houver alguma destas oportunidades, se calhar um desses jogadores nós vamos antecipar um ano, porque, por exemplo, o nosso Aníbal chegou atrasado um ano, um ano, mas qual era o jogador que eu queria? Aquele, qual era o jogador que a Presidente queria? Aquele, qual era o jogador que o Barros queria? Aquele, ok, estamos juntos, então vamos fazer tudo para aquele, ah, mas o agente X, Y, Z representou aquele, não, não, nós queremos aquele, o perfil de jogador Palmeiras é aquele, jovem, ambicioso, quer voltar aqui, quer triunfar, quer ganhar, então, este é o jogador que o Palmeiras quer, ah, é preciso aqui agora ajustar com um bocadinho de experiência, vamos jogar, você gosta? Eu gosto, eu gosto, Barros, gostamos, estamos juntos, vamos decidir, e é assim que funciona aqui dentro desta, desta casa, sempre que, quem tem o cheque e a caneta na mão, é a nossa Presidente. Boa noite, Abel, Thiago Golino, do Dimensão Esportiva, com a falta do Gustavo Gomes e do Luan, hoje quem ganhou a oportunidade foi o Naves, que só tinha tido quatro atuações como titular na temporada, e não atuava dois meses, queria que você falasse um pouco sobre como foi a preparação com ele, e como você pretende contornar esse problema na defesa do Paulo Mendes? Não, isso não é um problema, é uma solução. O Naves é um moleque espetacular, e ele, ele é muito melhor jogador que aquilo que pensa, mesmo muito melhor jogador. Tem uma saída de bola absurda, tem, a construção dele é espetacular, apesar de não ser um zagueiro muito alto, mas a verdade é que o Brasil nunca teve zagueiro, nunca. Tirando o Lúcio, que ainda joguei contra ele, mas agora tem os zagueiros mais baixinhos, o 1,81m, o 1,82m, o 1,83m, mas tem outras coisas, conseguem antecipar bem, e acho que ele hoje teve um duelo duro, para mim, com um dos melhores centroavantes em termos de jogo aéreo, de casquinha, de cabeça, de jogo aéreo, de segurar, porque ele, não sei, 1,90m, muito forte, e o Naves é mais baixinho, mas acho que fez, na minha opinião, um jogo muito conseguido, e eu sei que ele estava com algumas dúvidas, será que eu consigo aguentar o jogo todo, será que, como eu disse, ele tem muito mais dentro dele, ainda, para nos mostrar, eu acredito, e sei que ele tem, agora também vai ajudar a jogar vários jogos, eu também vos disse, mais uma vez, o ano passado, quando saiu o Kusevich, e eu disse-vos aqui a vocês, e corrijam-me se eu estiver enganado, porque também me engano às vezes, eu disse, saiu o Kusevich, e quem vai assumir o lugar de Kusevich vai ser o Naves, certo? E não trouxemos mais ninguém. Temos o Vítor, que tem 17 anos, vai sair o Lomba, o Lomba, desculpa, o Loa, é o meu nome, o L, Loa, não sei se vamos buscar alguns zagueiros, sinceramente, agora, se não formos buscar jogadores que nos venham acrescentar mais qualidade que aquela que nós temos, vamos apostar nos nossos, quando jogar o Naves, temos ali o Vítor para nos ajudar, e é isso que nós vamos fazer, mas na minha opinião, volto a dizer, o Naves é um excelente jogador, que pode fazer também de volante, pode ser um zagueiro que pode fazer de volante derivado à qualidade que ele tem, diria mais que ele tem muitas semelhanças com o Loa, muitas semelhanças mesmo, portanto, a minha vida é feita de riscos e quando eu os assumo é porque confio nos jogadores e confio nesse jogador do Naves, na minha opinião fez um um belíssimo jogo contra um duelo individual muito, muito difícil. Boa noite, Abel, Bruno Massa da Web Rádio Verdão, Abel, você, quando chegou no Palmeiras falou que era um treinador de projeto, que é um treinador que não gosta do acaso no futebol, você gosta de planejar muito, a gente percebe isso, no seu livro tem isso também, claro, você não vai abrir os nomes que o Palmeiras deve estar conversando e falando, mas o quanto o Mundial do ano que vem também tem relevância e importância para essas decisões, para esse planejamento e para possíveis nomes que chegam? Vocês já trabalham isso agora para não ter a surpresa, por exemplo, de dizer lá na frente que está muito em cima, não dá para contratar? Olha, vocês sabem que nós temos um perfil muito específico de jogadores, fomos buscar o Artur, pagamos caro, alguns disseram, mas vendemos mais caro ainda, mas vendemos porquê? Que é um jogador jovem, 24, 25 anos, um jogador, neste momento, neste momento, um jogador que entra no Palmeiras, que assina pelo Palmeiras que custe 5, a partir do momento que ele assina pelo Palmeiras, ele vai passar a custar 7 ou 8, logo, só com a assinatura, isto tem a ver com a valorização da marca Palmeiras, portanto, nós temos que escolher bem e perceber que o jogador pode ser comprado por 10 ou por 15, com a idade certa, com a qualidade certa, com a mentalidade certa e ser vendido por 30, como temos vendido 40 e 50, estou a falar, falo em euros, quando outra vez eu disse que o Palmeiras não tinha não sei quantos eu falei em euros, disse, como é que o Palmeiras não tem? Não, Palmeiras tem, só que Palmeiras, vocês sabem, é um clube, é um clube que paga as suas dívidas, é um clube que paga aos agentes, é um clube que paga aos funcionários, é um clube que paga aos treinadores, é um clube que paga as suas responsabilidades e às vezes não podemos contratar determinados jogadores para não hipotecar todo este equilíbrio que também, vocês dizem, pois, mas o que é que o treinador tem a ver com isso? Claro que o treinador também tem que perceber como é que esta dinâmica funciona, não é a minha principal função, mas tenho que entender, querias ficar com o Hendrik? Queria, eu não sou burro, querias ficar com o Luís? Queria, eu não sou burro, querias ficar com o Estevão? Queria, mas eu não sou burro, mas eu não sou burro, entende o que eu estou a dizer? Quando vem propostas que são irrecusáveis, que o clube, eles olham para mim, eu olho para ele, vou ter que fazer magia outra vez, isso não é magia, é descobrir jogadores, é fazer mais um esforço, dar oportunidades a outros, prepará-los, agora, nós não pensamos, o Mundial é uma coisa que só vem, quase daqui a um ano, já vos disse, mais de uma vez que o nosso planejamento é preparado, este ano já está a ser preparado no fim do ano anterior, é assim que nós funcionamos, eles já sabem quais são as posições, que os jogadores podem continuar connosco, que os jogadores não podem, e às vezes são estas oportunidades de mercado, nós quisemos ir buscar o Aníbal há um ano e não conseguimos, e há outros jogadores que se calhar até podíamos esperar um ano, mas a oportunidade surge agora, vamos ter que o trazer mais cedo agora, portanto, isto é tudo uma questão, porque é um jogador, como te disse, ou podem ser jogadores que entre mim, a Presidente e o Barros, são jogadores que entram no perfil do Palmeiras, e sim, sou um jogador de projeto por isso, porque gosto de ver a casa a crescer, depois é preciso fazer, como vocês estão a ver agora, ajustar as velas, eu gosto desse termo, ajustar as velas, vamos fazer isso, mas pensando no agora, pensando como é que nós vamos ficar melhor, mesmo com a saída do Hendrick, mesmo com a saída do Luís, mesmo com a saída do Loá, como é que nós vamos conseguir ficar melhor, mesmo com essas saídas todas, com o Rios, que saiu durante algum tempo, mais o Gomes, como é que nós vamos conseguir continuar a ser competitivos, isso é a missão do treinador, é arranjar recursos, soluções, pedir ajuda à direção quando é possível, quando é possível, estamos juntos em todos os momentos e todos somos um também é para estes momentos mesmo. Abel, você falou bastante hoje de chegada, de saída, mas quem quase saiu aparentemente foi você na virada do ano, eu sei que você já falou desse assunto lá atrás, eu não tive a oportunidade de te questionar a respeito sobre o pré-contrato, sei lá, o que você teve lá com o pessoal do Qatar, a informação que eu tinha na época e outros colegas era de que você iria embora e a impressão que me passou é que você ia mesmo e mudou de ideia. Eu lembro de você no final do ano no troféu Mesa Redonda que você recebeu o prêmio lá do Ayrton Senna, você tem mencionado pela primeira vez na minha vida é a minha família que vai decidir na minha questão profissional. Eu disse isso? Algo nesse sentido. Vocês sabem que eu sou apaixonado para a minha família. Eles se sacrificam por mim há tanto tempo, dessa vez eu vou deixar eles definirem. E eu também já disse, vou perguntar à minha mulher onde eu quero ir. Então, já sabem que manda ela a casa. Eu uni todos esses pontinhos aí, aliei tudo isso, as informações que eu tinha de fontes próximas, faz parte do jornalismo, e cheguei à conclusão que você ia embora e você foi convencido a ficar. Eu não vou nem colocar uma interrogação, eu gostaria que você tentasse... Eu não tenho... Eu já vos disse que eu gostaria de falar muito sobre isso, mas vocês sabem que há um caso em tribunal, não podem... O que vocês têm que saber e que eu sempre disse desde novembro, janeiro, e contudo também a fazer-me, apesar de ser São Paulino, sabes que eu gosto de ti. Mas aqui é assim e não há problema em dizer, eu não o respeito, não tem problema nenhum. E sabes que eu te respeito. eu sempre disse... É isso mesmo, não tem... Às vezes, sabem, eu acho o futebol saudável. Viram este colega que estava aqui ao lado? Eu queria arrebentar com ele lá dentro. Eu disse, quando eu comprometei, eu disse... Pá, tu és meu amigo, mas quando começar o jogo, tu és meu adversário e acabou o jogo, eu vou ser muito sincero, eu não sei se conseguia fazer o que ele fez. Eu acho que ele é melhor... Eu se tivesse perdido o jogo, não sei se eu ia aceitar, se ele me convidasse, se eu ia aceitar. Sinceramente, eu estou a tentar melhorar o meu mau feiti quando perco, porque eu odeio perder. Eu já vos disse isso, não sei se é um defeito, uma virtude, ou é um... Pronto. Mas se calhar, se fosse ao contrário, eu não sei se eu ia aceitar desta maneira. Mas ele, nisso é top, ainda bem que ele aceitou e realmente tinha um presente para lhe dar, mas apesar de ser São Paulino, como eu te disse, e eu não tenho nada contra ninguém, até porque o futebol brasileiro precisa destas... destas rivalidades saudáveis. Já vos disse várias vezes, o Palmeiras precisa do Corinthians, o Corinthians precisa de Palmeiras, o Palmeiras precisa de Flamengo, o Flamengo precisa de Palmeiras, o Palmeiras precisa do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro precisa de Palmeiras, o Palmeiras precisa do São Paulo, o São Paulo precisa de Palmeiras, porque só assim é que isto é bonito, é ter sete, oito equipas, por isso é que o futebol brasileiro é tão competitivo a lutar pelo mesmo objetivo, que é ser campeão. E estava-me ele a dizer, pá, o Vasco também quer ser campeão. Eu disse, pá, mas não vai ser agora, os torcedores do Vasco vão ter que ter um bocadinho de paciência, porque isto é uma coisa que se constrói, uma coisa que leva tempo. mas o mais importante, e para não fugir à tua questão, e eu gostaria muito de falar tudo como vai na alma, eu sempre vos disse aqui, que era treinador de Palmeiras e tinha contrato de Palmeiras, e isso não alterou até à data de hoje. Tudo o resto são suposições, são fontes, são o que vocês quiserem. O mais importante, eu estou onde quero, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, estou onde a minha família quer estar, e já vos disse mais uma vez, agradeço muito a Deus, eu não tenho coragem de lhe pedir nada, mesmo, não tenho coragem, só de agradecer tudo o que ele me proporciona, até as minhas decisões, tudo. E uma coisa que ele me deu, e eu vou aproveitar, eu acho que é, eu sou dono do meu destino, ou melhor, capitão do meu destino, e dono da minha alma. E isso só se consegue com muito trabalho, liberdade intelectual, liberdade financeira também, para estar onde quero estar, e onde querem que eu esteja, isso para mim é que é um, por isso é que não é fácil, quando pode aparecer convites, e tu, mas não, não, este clube proporciona-nos tudo, dá-nos liberdade, dá-nos decisão, deixa-nos participar, valoriza-nos, mas não é só, mas não é só o treinador, é o treinador, é os funcionários, o mais humilde funcionário, e eu revejo-me, nesta filosofia, que o clube tem, se vamos ganhar ou não, nunca prometi títulos, vou-te dizer o mesmo, vou dar o melhor que eu sei, que eu posso, para continuar, que o Palmeiras seja competitivo, e que lute por títulos, se vamos ganhar, eu não sei, está bem? posso completar só? Podes, o meu é que sabe, só para completar, pode ouvir o microfone, não, eu ouço bem, não, não precisa entrar na questão técnica, de contrato, o que era, o que não era, mas assim, foi a patroa, foi a comandante, não, vocês sabem, que eu não posso falar, isso eu já vi, com o São Paulo, este ano vai ser difícil, está bem? Um abraço para ti, fiquem bem.